Amém? Shalom, shalom, Pastor Olívia, todos os irmãos, líderes que estão aí presentes conosco. Feche os seus olhos nesse momento, você que pode. Pai, nós agradecemos pelo Teu Espírito, Pai. Nós agradecemos pelo Teu agir, nós agradecemos pela Tua presença. Agradecemos por esse ambiente, Pai, onde a Sua manifestação e a Sua glória estão. Obrigado por Tua Palavra, obrigado, Senhor Deus, pela disposição que o Senhor dá aos nossos corações. Nós queremos pedir ao Senhor que haja uma manifestação plena com todas as pessoas que estão conectadas e também com aquelas que vão assistir o vídeo depois. Em nome de Jesus, o Teu Espírito tem liberdade para fluir, para se manifestar. E nós queremos, nesse momento, nos dispor diante de Ti para manifestar o Teu reino e declaramos, nesse momento, o Teu reino, a Tua vontade, o Teu querer, Pai, sobre a vida de cada um dos Seus filhos. Em nome de Jesus. Todos aqueles que se achegaram a esse ambiente. Que a Tua glória se revele a eles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós desativamos toda a intenção contrária. todo o pensamento contrário. Nós desativamos, aleluia, todo o sistema do anticristo que tenta impedir a unção, que tenta impedir o fluir. Nós estabelecemos uma conexão plena do reino, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós pedimos os anjos ministradores. Nós pedimos, Senhor Deus, agora, ativar o ministério dos anjos. Anjos de batalha. Anjos ministradores. Anjos que estão a serviço daqueles que iam de herdar a salvação. Que eles fluam, Pai. Atendendo, Senhor Deus, a necessidade de cada pessoa conectada a essa life em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esconde cada filho, Senhor Deus, dentro de um esconderijo de glória. Esconde cada filho dentro de um esconderijo de glória. Esconde, Pai, cada filho dentro de um esconderijo de glória, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje é uma live, é uma live de cura, de restauração. Estamos aí para ativar a unção do Espírito Santo. Queridos, desde os dias de Jesus, o anticristo, ele é aquele que é contra a unção. Quando nós falamos a palavra anticristo, nós estamos dizendo de um sistema, de um Espírito que é contrário à unção de Cristo. Quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando do ungido, o ungido de Deus. O mesmo Jesus que habita dentro de nós, o qual Paulo, ele exclamou dizendo que quando nós nos unimos ao Senhor, nós nos tornamos um Espírito com Ele. Quando nós nos unimos a Jesus, nós nos tornamos um só Espírito com Jesus. E o anticristo, ele é contra a unção. É um Espírito, é um poder, é uma resistência contra a unção. E está operando no mundo de uma maneira muito forte, dentro até mesmo das próprias igrejas, que resistem à unção, que combatem à unção. Que criticam à unção, que indagam, que acusam, que se levantam contra a ação do Espírito Santo. Mas nesse tempo, o fogo do Espírito está desativando esse sistema. O poder do Senhor Jesus, através de nossas vidas, vem para libertar os cativos. Vem para tirar uma consciência, aleluia, que foi colocada na mente das pessoas, para trazer libertação através do nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar em cura e algo que o Senhor tem colocado dentro do meu coração. A partir do momento que nós entendemos o perdão, aleluia, nós abrimos o nosso coração para liberdade em Cristo. A partir do momento que nós recebemos o perdão de Cristo, o nosso corpo, o nosso ser, a nossa alma, entra num processo, aleluia, de ativação, de restauração. Nós vemos, desde os dias de Jesus, uma passagem de Lucas capítulo 5, vou ler, apenas para que você entenda um pouco sobre o perdão. Muitas pessoas vivem embaixo de um julgo porque não receberam o perdão. Muitas pessoas vivem embaixo de condenação porque não receberam o perdão. Muitas pessoas vivem embaixo de uma culpa que escraviza, que adoece. Por quê? Porque elas não receberam o perdão. Entenda que o perdão já foi liberado a toda a raça humana. Assim como a cura já foi liberada a toda a raça humana, nós precisamos receber a cura, nós precisamos receber o perdão, nós precisamos receber o favor de Deus sobre nós. Deus está com os braços abertos para nos receber e para liberar sobre nós toda sorte de bênçãos. Nos diz que Jesus esteve aqui na terra. Algo aconteceu. Um homem estava enfermo. Aleluia. E Jesus foi para curar. Nós vemos em Lucas capítulo de número 5. A partir do versículo de número 17 começa a história. Mas eu vou pegar já um pouco mais adiantado. Ou melhor dizendo, eu vou ler desde o início, porque na leitura pessoas já vão ser libertas. Na leitura pessoas já vão ser livres de muita culpa. Aleluia. Lucas capítulo 5, versículo 17 a seguir, disse. Num desses dias, preste atenção, queridos, e vocês vão começar a identificar aonde está o Espírito do Anticristo. Preste atenção na leitura e vocês vão ver os combates que algumas pessoas daquele tempo tinham com Jesus quando Jesus agia em favor das pessoas. Aleluia. Aleluia. Preste atenção na leitura porque vocês vão identificar líderes que estão agindo segundo o Espírito do Anticristo. Num desses dias, ele estava ensinando na presença de fariseus e mestre da lei. Que tinham vindo de todos os povos da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava nele para fazer curas. O poder de Deus estava em Jesus para fazer cura. Escreve esta frase. O poder de Deus estava em Jesus para fazer cura. Agora atualize esta frase. O poder de Deus está em Jesus para fazer curas. O poder de Deus está em Jesus para fazer curas. Agora pegue, queridos, esta revelação. O poder de Deus, o poder do Pai, está em Jesus para fazer curas. Para fazer curas. Agora o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 17. Dizendo assim, aquele que se une ao Senhor, se torna um só Espírito com Ele. Se o poder de Deus estava em Jesus para fazer cura e nós nos tornamos um Espírito com Jesus. O poder de Deus também está em nós para fazer curas. O poder de Deus também está em nós para fazer cura. Porque nós não pregamos um Cristo distante. Nós não pregamos um Cristo que está preso numa cruz. Não, queridos. Nós não pregamos um Cristo que está longe de nós. Nós não pregamos um Cristo que somente irá de vir. Nós pregamos um Cristo que já veio. Que já habita em nós. E que já é um só Espírito conosco. Ele habita em nós. E o poder de Deus está em nós por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Mas percebam o cenário. Jesus na presença de fariseus e de mestres da lei. O poder de Deus estava em Jesus para curar. Vieram alguns homens carregando um paralítico sobre a maca. Eles tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante dele. Como não encontrasse um modo de introduzi-lo. Por causa da multidão. Subiram alterados. E pelas telhas desceram o paralítico com a maca. No meio, diante de Jesus. Vendo a fé que tinham. Ele disse. Homem. Teus pecados estão perdoados. Jesus viu a fé. Dos homens que trouxeram aquele paralítico. Olhou para o paralítico e disse. Homem, os teus pecados estão perdoados. Jesus estava perdoando os pecados daquele paralítico. Era o peso da culpa que mantinha aquele homem cativo, paralítico. Era o peso da condenação que mantinha aquele homem em cativeiro. Porém, queridos, mediante a liberação de perdão que Jesus pronunciou ao paralítico. Os escribas e os fariseus começaram a pensar. Quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Aqui está a ação do Espírito do anticristo. contrário às ações de Cristo. Cristo veio para libertar os cativos. Ele veio para colocar em liberdade os oprimidos. Ele veio para restaurar as vistas dos cegos. Ele veio para abrir os ouvidos do surdo. Ele veio para arrancar pessoas do cárcere. Ele veio para tirar a culpa do pecado. Ele veio para perdoar os pecados da humanidade. Conforme disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ali estavam homens que representavam um sistema. Homens com o Espírito do anticristo. Que olhavam tudo o que Jesus fazia para buscar um motivo de criticar. E quando Jesus perdoou o pecado dos paralíticos, ele se pergunta quem é este? Os escribas e os fariseus começaram a pensar. Quem é este que fala a blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão a Deus? Jesus, penetrando-lhe os pensamentos, perguntou. O que estás pensando no vosso íntimo? O que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem poder de perdoar pecados na terra. Eu te ordeno, disse ao paralítico, levanta-te, pega tua maca e vai para tua casa. No mesmo instante, levantando-se diante de todos, pegou a maca e foi para casa. Glorificando a Deus, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus. Cheio de temor, dizendo, vimos hoje coisas maravilhosas. Eu creio que nesse texto você já conseguiu identificar o espírito de Cristo e o espírito do anticristo. O espírito do anticristo se opondo às ações de Cristo. Cristo estava na terra como enviado de Deus para libertar a raça humana. De todo o julgo. Agora, Cristo, quando ele subiu ao céu, aqui vai uma chave. E se a igreja entender essa chave, muitas pessoas serão libertas, queridos. Muitas pessoas serão libertas de um julgo, de uma prisão. Porque Jesus, enquanto esteve na terra, ele libertou, proclamou libertação, ele perdoou, ele sarou, ele amou. Ele demonstrou aquilo que o Pai mandou ele fazer. Mas quando ele retornou para o céu, quando nós vamos em João, capítulo de número 20. É aqui que eu quero que você ligue. Jesus, ele se apresenta no meio dos discípulos, depois de ter ressuscitado. E diz, Pai, seja convosco. E no versículo 20, do capítulo 20, ele diz, E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. O Pai perdoou Jesus para libertar, para curar, para proclamar o perdão, para tirar pessoas do cárcere. Agora Jesus, cumprido a sua missão aqui na terra, antes de retornar para o Pai, ele olha para os discípulos e diz, Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Qual é a minha e a sua missão na terra? É a mesma missão de Jesus. Pregar o evangelho do reino. Manifestar o evangelho do reino. Estabelecer o evangelho do reino. Proclamar libertação aos cativos. Restauração de vista aos cegos. Colocar em liberdade os oprimidos. E apregoar o tempo da graça de Deus. E uma coisa que a igreja não tem feito. Porque interpretou mal uma doutrina do catolicismo. Que na verdade não é uma doutrina do catolicismo. É a base do evangelho. O perdão dos pecados. Você vai identificar o espírito do anticristo é um espírito de acusação. O espírito do anticristo é um espírito de crítica. O espírito do anticristo é um espírito de ódio. É um espírito que traz prisão. É um espírito que amedronta. Assim como era o espírito que agia na vida dos fariseus hipócritas. O qual Jesus chamou de hipócritas. Hipócritas. Continuam do mesmo jeito. Lavam o exterior do copo, mas no limpo interior. A missão dos discípulos de Jesus é a mesma missão de Jesus. Tendo como base a graça e o amor. E no versículo 22 diz. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse. Recebei o Espírito Santo. A partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo. Nós também recebemos a unção. E recebendo a unção, nós vamos fazer as obras de Cristo. Porém, existe um acusador que continua assim como naquele tempo. Mas o tempo dele está contado. O tempo do agir do anticristo já está contado. Porque o reino de Deus é manifestado sobre a terra. E quando nós chegamos no versículo 22. Depois que Jesus ativa. Ele libera o Espírito Santo sobre os discípulos. No versículo 23. Jesus dá a chave da libertação da raça humana. Preste atenção nisso. Aqui está a chave da libertação da raça humana. Aqueles a quem perdoades os pecados lhes serão perdoados. E aqueles a quem vocês retiverdes serão retidos. Jesus disse que assim como o Pai enviou ele para a terra. Ele envia também os embaixadores do reino. Com a mesma missão. Inclusive com a autoridade de libertar a raça humana do peso e do fardo do pecado. Inclusive com a autoridade para perdoar pecados. Está escrito. É a palavra de Jesus sobre a igreja. É a palavra de Jesus sobre a comissão apostólica. É a palavra de Jesus. Autoridade para perdoar pecados. Interessante que muitas pessoas usam uma mesma fala dos escribas para dizer que na Bíblia proíbe isso. Quem questionou não foi Jesus? Não foi uma palavra do Pai. Quem questionou foi os escribas e fariseus conforme nós lemos. Quem indagou no coração o qual Jesus conseguiu ler os pensamentos deles? Foram os escribas e os fariseus. E Jesus agora responde para que saibais que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Queridos, a partir do momento em que as autoridades espirituais receberem essa autoridade por meio do Espírito. De liberar o perdão sobre a raça humana. De olhar para a congregação e dizer perdoados são os seus pecados. Vai haver uma libertação em massa. Vai haver uma ajuda do Espírito Santo tão grande. As pessoas serão livres do fardo, as pessoas serão livres da culpa. As pessoas serão livres do medo, da tormenta. As pessoas serão livres. Assim como esse paralítico que estava embaixo de um jugo. E Jesus disse para ele, perdoados são os seus pecados. Se Jesus apenas manda aquele paralítico andar, aquele paralítico não ia andar. Sabe por quê? Porque o que estava mantendo ele naquele estado era a culpa. Era a acusação. E Jesus usa uma chave tremenda de libertação. Porque Jesus primeiro diz, perdoados estão os seus pecados. Essa palavra aqui está sendo direcionada para pessoas que estão embaixo de fardos. Pessoas que estão embaixo de acusação. Talvez você tenha buscado vencer alguma coisa e você não tenha conseguido. Deus está dizendo para você, esta é a sua noite. Receba em nome do Senhor Jesus a liberação vinda dos céus sobre a tua vida. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Receba o perdão sobre a sua vida. Seja livre do pecado. Seja livre do fardo. Seja livre da culpa. Seja livre do medo. Receba em nome do Senhor Jesus nesta noite o perdão. Seja livre de tudo aquilo que te aprisionava em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos agora começar a orar para Deus trazer a cura, queridos. Rony. Verdade. Existe muita gente travada por maldições. Deus está levantando uma geração, Rony. que vai liberar a bênção de Deus. Se tem uma ordem que eu recebi do Senhor um dia e Ele falou assim. Da sua boca não vai sair maldição. Só vai sair bênção. Da sua boca não vai sair morte. Só vai sair vida. Deus está levantando ministros com uma autoridade de proclamar vida, de proclamar perdão. É tempo de restauração na igreja de Cristo. É tempo de derrubar os altares que foram levantados pelo anticristo. E levantar altares segundo os altares que Elias levantou. É tempo de fazer com que fogo desça do céu. Mais fogo para trazer purificação. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se a terra receber perdão, queridos. A terra entra num processo de remissão espontânea. Jesus veio para libertar os cativos. Se a terra receber perdão, ouça isso. Ela entra num processo de restauração. Assim. Amém? Coloca o seu pedido de oração, tá? Quero orar por você nessa noite. Embaixo dessa consciência de que tudo está pronto, de que tudo está feito. É só você viver aquilo que Cristo deixou para você. Isso daí. Jesus veio para liberar fogo sobre a terra. E nos deixou aqui para manter esse fogo aceso. E para aumentar esse fogo sobre a terra em nome de Jesus. Você que tem o seu pedido de oração, você pode escrever. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós abrimos esse portal, Senhor Deus, de liberação de cura em nome de Jesus. Por mais que já estava fluindo, mas agora especificamente sobre as pessoas que estavam enfermas. Na live passada, nós tivemos pessoas curadas, recebi vários testemunhos. Pessoas que foram libertas dos vícios. E hoje, da mesma maneira, nós declaramos sobre a vida de todos aqueles que estão aí. Talvez você está aí na live hoje, não para receber uma cura para si próprio, mas para receber uma cura para alguém. Através dessa conexão, nós queremos também aqui liberar em nome de Jesus. Ivan Freitas, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos o seu casamento curado, o seu casamento restaurado. Nós declaramos o amor do Pai sobre vossas vidas. Nós declaramos a luz do Espírito Santo sobre o seu lar, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Que venha do céu o favor dele, a bênção dele, que haja restauração, em nome de Jesus. Edna, agora me dê um tempo porque está passando rápido. Edna Castro Ribeiro, orem pela minha irmã Débora, em nome de Jesus. Nós declaramos a cura sobre a Débora. Nós falamos a Débora, receba a cura, seja livre, em nome de Jesus Cristo. 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 Receba a cura agora. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Remante o face a canto o player. Derebasuribicobleforquiamá. Derecemantoplei, decamblafurquianá. Silvia Rodrigues, pela minha gestação e pela minha saúde. Receba. Receba a cura em nome de Jesus. Nós declaramos que a sua gestação é uma gestação normal. e que esta criança vai nascer saudável. O Pai te guardará e cuidará de ti, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Marcos Batista. Pede para sua esposa colocar a mão sobre o caroço aí. Em nome de Jesus. Marcos Batista. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós agora desfazemos, destruímos esse caroço. E nós ativamos a cura, em nome do Senhor Jesus. Que esse caroço murcha e seja desligado desde a raiz. Desde a raiz. Seja ele agora desligado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o anjo do Senhor faça uma cirurgia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me dá um tempo, porque passou rápido as mensagens. Estou precisando voltar. Não escrevam por enquanto, tá? Espera um pouco. Aline. Brindagem financeira. Que o Senhor te brinde nas suas finanças. Que todo furo, todo ladrão de semente, seja removido em nome do Senhor Jesus. A maior brindagem, queridos, em relação a finanças, não é uma obrigação de você devolver algo. Mas, do plantar. Porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que tem fome. A semente que Deus dá é para ser semeada. O pão é para a sua manutenção. E aquilo que é semente não pode ser comida. Porque a semente é que vai fazer a multiplicação. É a semente que faz a multiplicação. E isso é um princípio do reino. Não é uma obrigação. É algo que você precisa fazer com consciência. Quando se faz com consciência, dá resultado. Uma palavra que Deus cumpre é sobre os princípios do reino. Onde ele diz que aquele que semear no reino. Não é no sistema religioso. É no reino. Vai colher a 30, 60 e 100 por 1. Em nome de Jesus. Jesus. Eu estou vendo alguns pedidos ali por família, por finanças. Tá? Vamos fazer aqui no coletivo. Mas antes de eu... Eu vou orar pelas famílias. Eu vou orar por finanças. Vou fazer ativação financeira. E vou orar pela saúde. Certo? É uma confirmação, tá, amada? É uma confirmação. Pra você. Então preste atenção. Eu vou orar pelas famílias. Eu vou fazer ativação financeira. E vou orar pela saúde. Tá? Eu vou pedir... Quem reservou o óleo... Na vez passada a gente falou que ia... Que ia fazer a consagração do óleo. Quem reservou o óleo... Pega o óleo na mão agora. Tá? Quem tem o óleo... Pega o óleo. Quem não tem o óleo... Pega a água. Certo? Vou fazer ativação no óleo... E ativação na água. Amém? Dá um tempinho pra vocês pegarem. Elisângela Xavier. Saúde no meu corpo físico. Recebe, querida. Em nome de Jesus. Receba o poder do Espírito Santo. Vindo desde o alto da tua cabeça. A planta dos pés. O fogo do Espírito Santo vem sobre você. E nós declaramos o teu corpo físico curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. José Gomes. Em nome de Jesus. Nós oramos pela Rosilei Machado. O Senhor toca nas pernas dela. Nós declaramos. Todo inchaço sai. Todo inchaço sai. Em nome de Jesus. Que o Senhor toque agora aí nas pernas da Rosilei. Que a dor saia. Em nome de Jesus Cristo. Que todo inchaço sai. Em nome de Jesus Cristo. Toda movimentação que foi enviada contra a Rosilei. Nós desativamos agora. Em nome de Jesus. Declaramos ela curada. Declaramos ela abençoada. Declaramos ela curada. Em nome de Jesus. Oreblásia. Manto de bicobra fúrquia. Odilsa Delgado. Coloca a mão aí na sua coluna. Odilsa Delgado. Coloca a mão na sua coluna. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor toca agora na tua coluna. E restaura. Eu falo a sua coluna agora, Dilsa. Receba a cura. A cura sobre a coluna. A cura sobre as pernas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo toca. O Espírito Santo toca. Está tocando agora. Está curando. Em nome de Jesus. Nós declaramos agora. Coluna seja alinhada. Que os ossos da perna sejam alinhados. Toda a dor. Sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ser curada. Em nome de Jesus. Odilsa já dá testemunho ali para mim. Um passo de fé. Agora. Mexa ali a sua coluna. Procure a dor. E dá testemunho. Em nome de Jesus. Odilsa. Recebe a cura. E dá testemunho. Em nome de Jesus. Você está livre. Semana passada. Nós oramos aqui. Por alguém que estava com pressão alta. Essa semana. Ele enviou testemunho. Que desde o dia da oração. Ele não tomou mais o remédio. E a pressão. Ele foi medir. Está normal. Odilsa. Você está livre. Da dor na coluna. E da dor nas pernas. O Senhor te toca aí. Com poder. Em nome de Jesus. Vou pedir que vocês parem um pouquinho de escrever. Solange Paiva. Muita dor nas costas. Muita dor nas costas. Solange. Coloca a mão nas suas costas aí. Ou alguém que está por perto de você. Coloque a mão nas suas costas agora. Solange. Recebe a cura. Eu dou uma ordem agora para a sua coluna. Seja alinhada. Seja restaurada. Que alinhe todos os seus ossos. Que alinhe todos os seus ossos. Que alinhe todos os seus ossos. Ossos da coluna. Dos braços. Do pescoço. Das pernas. Sejam alinhados. Em nome de Jesus. Aonde houver necessidade de restauração na parte óssea do seu corpo. Nós declaramos a restauração agora. E a dor sai instantaneamente. Em nome de Jesus. Solange. Receba. Solange. Receba a cura. E em nome de Jesus. Procure a dor. Solange. E já escreva aí para mim. Se movimente. Faça flexão. Se está livre. Desculpe eu ter que colocar o dedo na tela, queridos. Mas senão eu não consigo ler. Rony. Peço oração pela minha esposa Priscila. Hoje ela acordou toda travada e com muita dor na cravícula. Coloque a mão na cravícula dela aí, Rony. Em nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora à cravícula da Priscila. Em nome de Jesus. Toda a dor. Sai. Seja agora recolocado no lugar. Músculos. Nervos. Dendões. Ossos. Carne. Seja colocado tudo no lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O fogo do Espírito. O fogo do Espírito. O poder do Espírito Santo. Vem. Desde o alto da cabeça. A planta dos pés. Oh. Rebrace. Amanto. De Bicobre Fúrquia. Reste. Amanto. De Bicobre Fúrquia. Todo o peso e toda a carga que foi liberada sobre os seus ombros. Nós retiramos agora. Nós ministramos os ossos da cravícula. Nós ministramos os ossos da coluna. Nós ministramos todos os teus ossos. Em nome de Jesus. Seja curada. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Recebe a cura. Deus está tocando também na sua barriga. Priscila. Deus está tocando na sua barriga. Eu vejo o poder de Deus vindo sobre as suas costas. Sobre a sua cabeça. E Deus está tocando também na sua barriga. Eu vejo como um processo de algo que você está sendo liberta. Em nome de Jesus. E assim é, Senhor. Em nome de Jesus. Se movimenta agora, Priscila. Se movimenta e faz tudo que você não podia fazer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero os testemunhos. Eu estou vendo a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está em movimento aí. Espírito Santo está em movimento. Aparecida dos anjos. Ore por mim. Estou com gordura no fígado. Em nome de Jesus. O Senhor toca agora aí no fígado da Aparecida. Toda gordura que estava instalada. Em nome de Jesus. Sai agora. Seja dissolvida. Em nome de Jesus. E nós declaramos os seus rins curados. Eu estou sentindo agora o Senhor tocando nos seus rins. E restaurando eles. Receba a cura. Receba a cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aline tem um testemunho. Eu tenho um testemunho. Aline. É um nome difícil de ler, hein? Me dá um tempinho. Aline. Dortemunho. Leão. Leal. Eu tenho testemunho. Apóstolo entregou uma revelação de provisão em sete dias. Provisão financeira. E em sete dias dei um salto nas vendas da empresa. E Deus liberou para meu esposo um valor simbólico que deu para quitar parte de um bem que estamos investindo. Glória a Deus. Aí. Recebeu a palavra. Recebeu a manifestação. Entenda isso. Quando você recebe a palavra, você recebe a manifestação. Aleluia. Deus seja louvado por isso aí. Tem mais testemunhos aqui, queridos. O testemunho faz com que as pessoas aumente a fé. Elisângela Xavier. Oração por Elmar Leite. Vai passar por uma cirurgia para tirar a próstata. Em nome de Jesus, nós declaramos ele curado. E haverá sucesso nessa cirurgia. Em nome de Jesus. Tem mais. Carla, em nome de Jesus, nós liberamos agora o renovo espiritual sobre a tua vida. Carla, em nome do Senhor Jesus, eu ativo agora uma unção sobre a tua vida. Um renovo espiritual. O poder do Espírito Santo virá sobre o renovo espiritual. O poder do Espírito Santo virá sobre ti. Haverá uma visitação de Deus durante o sono. E nessa visitação de Deus durante o sono, Carla, Haverá uma visitação de Deus durante o sono. E essa visitação vai trazer um renovo espiritual. Em nome de Jesus, eu oro pela vida profissional de Carol Mires. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por finanças. Eu oro por ai, defanto, plei, de combla, fur, que amanto, de bidei vosso, de câmbla, fur, que aná. Eu vejo portas abertas na vida de Carol Mires. Em nome de Jesus. Ó, o Dilsa Delgado, amém. A minha coluna não está mais doendo. Olha aí, ó. Já recebeu a cura. Já recebeu a cura. Acabei de orar pela Edilsa. Ela já recebeu a cura. As demais pessoas que estavam também com problema de coluna, já receberam a cura, tá? Já receberam a cura. Todas as pessoas que foram ministradas, ou mesmo que você não foi ministrada, é só você desejar aí que a mesma unção chega pra você. Solange Paiva. Estava há dias com uma dor nas costas e não conseguia dormir direito. Hoje, com a oração, não está doendo mais. Olha aí, ó. Já recebeu. Dor nas costas já foi curada. Em nome de Jesus. O Dilsa já testemunhou. Auros Leio de Conceição. Libera uma palavra sobre a minha vida financeira. Em nome de Jesus, nós declaramos uma provisão financeira chegando pra você, querida. Em nome de Jesus, essa provisão financeira vai chegar. E o Senhor manda dizer assim, a parte dessa provisão é semente. E parte dessa provisão é pão. A partir do momento que você entrar num fluxo de semeadura, o sobrenatural de Deus desata. Portas que estavam fechadas irão se abrir. Portas que estavam fechadas irão se abrir. Portas que estavam fechadas irão se abrir. Em nome de Jesus. Recebe. 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 Vocês pegaram o óleo e a água? A minha água já tá ativada aqui. Queridos, pega o óleo ali. Quem tem o óleo? Tem óleo pra ungir? Alguém tem? Marca ali. Pega o óleo nas mãos. Apresenta ao céu. Se você não tem o óleo, pega a água. Já vou continuar orando, tá? Vou primeiro aqui consagrar o óleo e a água. Levante pro céu agora. Se conecte comigo em espírito. O Rony tá dizendo, apóstola. Libera sobre minha vida espiritual uma nova dimensão. Nós vamos fazer, profeta Rony, uma live de ativação profética para as dimensões. Vai ter uma liberação específica para conectar pessoas a dimensões espirituais. Tá bom? Então, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a Ti a água e o óleo. Você que precisa de qualquer benção nesse momento, olha a ativação profética que tá sendo feita. Se você não tem óleo, se você não tem óleo, pegue a água. Eu vou liberar tudo o que você precisa através desses elementos. Seja financeiro, seja saúde, em nome de Jesus. Nós apresentamos, Pai, o óleo e a água. em conexão agora com os irmãos que estão levantando esses elementos. Nós declaramos agora que essa água e esse óleo é destinado a um propósito de ativação profética. Nós ativamos agora a unção de cura. Nós ativamos a prosperidade. Nós ativamos, Senhor Deus, libertação. Nós ativamos, Senhor Deus, a Tua unção, o Teu poder e declaramos que esse óleo e esta água que está sendo apresentada agora recebe do céu, Pai, o poder do Espírito Santo. para curar, para libertar, para prosperar em nome de Jesus. Cura física, cura emocional, cura sentimental, cura mental. Nós também liberamos uma unção profética de avivamento. Que pessoas que precisam subir de níveis espirituais através desses elementos consigam uma conexão, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. permanece com Sua mão, com os elementos levantados. Em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos agora esta água, nós consagramos agora este óleo. E nós declaramos que os enfermos serão curados, que os atormentados de espíritos serão libertos. Rebace a manto de Bicoble Fúrique. Aqueles que precisam de finanças recebem finanças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. e diga amém. Queridos, uma pessoa esse dia mandou um testemunho que ela pegou um óleo ungido desse aqui e ela passou nas mãos dela e foi orar por alguém. na hora o espírito maligno se manifestou. É uma pessoa não tem ela não tem nenhum encargo ministerial. É uma pessoa digamos que não tem nenhuma autoridade espiritual. Mas através do óleo que foi enviado e da autorização que foi concedida ela fez. E a pessoa foi liberta. Então assim como na época de Paulo os lenços de Paulo o avental de Paulo transmitia levava carregava a unção do Espírito Santo da mesma maneira acontece. Da mesma maneira acontece hoje. Você que apresentou a água agora agora você deseje de todo o seu coração aquilo que você precisa nesse momento. Se você apresentou o óleo da mesma maneira só que o óleo você vai passar na sua testa e a água você vai beber essa água está ungida. Deseje se você deseja a saúde deseje a saúde você não vai reclamar da enfermidade você vai desejar a saúde e a saúde virá sobre você. Se você precisa de finanças as finanças virá sobre você. Pai em nome de Jesus nós declaramos saúde sobre a vida dos seus filhos. Lúcia recebe o céu está aberto recebe essa provisão sobre a tua vida filha em nome de Jesus os celeiros dos céus estão abertos pegue 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 aquilo que você precisa receba receba a provisão receba a saúde receba a unção do Espírito Santo entre nesse local de abundância e receba em nome de Jesus os celeiros dos céus estão abertos para você alemanto de bicoble fúrica em nome de face a câmbula fúrica em nome de Jesus nós abençoamos a sua vida sentimental Natalia Graziele ou seja abençoada em nome do Senhor Jesus o Senhor toca no teu interior e traz restauração seja livre seja livre seja livre seja livre em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus recebe saúde em nome de Jesus em nome de Jesus recebe saúde em nome de Jesus aleluia glória a Deus o ambiente está encharcado de cura irmã Leonora nós abençoamos a Nair e nós declaramos ela curada em nome de Jesus recebe a saúde queridos quando você está enfermo você não precisa apresentar a enfermidade para Deus só pense na saúde e recebe a saúde Lúcia estou com muita dor na minha coluna o mesmo que eu fiz com os outros o Senhor toca agora na sua coluna a sua coluna já está com a unção já senti aqui já ativou a dor a dor e eu declaro a sua coluna alinhada alinhada que haja restauração agora não importa qual seja a origem nós desativamos esta enfermidade e declaramos você curada em nome de Jesus eu vejo a unção descendo nas suas costas na sua coluna e a mesma unção que desce na sua coluna agora que eu estou vendo irmã Lúcia a unção ela desce na sua coluna e ela faz a volta vindo pela sua barriga recebe em nome de Jesus irmã Lúcia faz os movimentos que você não podia fazer procure a dor faz a flexão movimente mexa a tua coluna está curada em nome de Jesus e dá testemunho agora o poder de Jesus está presente para curar a palavra de Deus continua sendo a mesma palavra viva e eficaz Deus não mudou nós como igreja precisamos mudar a nossa maneira de pensar para receber aquilo que já está pronto em nome de Jesus toda e qualquer enfermidade seja dos ossos ouça as minhas palavras você precisa ouvir aquilo que eu estou falando e receber toda e qualquer enfermidade nos ossos não importa a origem ou diagnóstico do alto da cabeça planta dos pés o Senhor toca agora seja curada em nome de Jesus nós declaramos nós declaramos Pai portas abertas muda Senhor a sorte do teu povo nós liberamos a benção do Senhor nós declaramos prosperidade nós declaramos Senhor Deus provisão sobrenatural e nós declaramos portas de emprego sendo abertas oh Senhor transiciona a mente e o coração Jesus continua sendo o mesmo Senhor aquele que veio para trazer vida aquele que veio para trazer restauração aquele que veio para trazer saúde aquele que veio para trazer liberdade aquele que veio para curar e libertar Jesus continua sendo o mesmo Carmen receba a sua cura em nome de Jesus alguém aí na live que que recebeu a cura ou nessa live ou em outra live que você gostaria de entrar ao vivo para testemunhar tem cinco pessoas que apertaram ali o botãozinho de participar ao vivo agora eu não sei se você se você clicou ali por acidente ou se foi realmente um chamado tem alguém na live que quer dar testemunho ao vivo é só entrar e falar o que Deus fez na sua vida Lúcia senti uma unção muito grande e um ardume na minha coluna levantei sem sentir dor é isso aí pode pular pode fazer fricção e agradeça a Deus pela cura Esther Ferreira depois de beber a água fui tomada de um anseio muito grande de chorar deixa Deus limpar isso é libertação é libertação a água agindo no seu interior mas não é a água é a unção Alice calor forte depois de tomar a água isso aí vê como a unção na água traz efeito a Aline recebeu uma ativação Aleluia esse é o nosso Deus amados Vanderlei peço oração por meu pai Leonildo Beltran de Oliveira está internado com infecção de urina já em nome de Jesus toda a infecção na urina toda a infecção é retirada agora é removida agora em nome de Jesus nós declaramos agora o seu Leonildo totalmente curado e a igreja diz amém nós podemos ver o seu Leonildo curado em nome de Jesus Leonora eu estava com a barriga estufada e pesada aliviou tudo depois que tomou a água amada Aleluia Glória ao Senhor você que está na live que está pedindo por sua família receba a benção tem pessoas que está recebendo a unção na parte de baixo da coluna pastor Olívia ficou com moleza depois de tomar a água é a ação da unção curando o seu corpo tem pessoas que está recebendo unção na parte de baixo da coluna Deus está tocando bem na parte assim de baixo na ponta da sua coluna tem pessoas passada foi curada da garganta e da tosse hoje foi curada da coluna aleluia tem uma pessoa aqui na live que está orando pedindo a Deus um carro essa foi uma visão que eu tive agora tem alguém aqui na live ou vai assistir depois a live que você está orando pedindo a Deus as suas condições para comprar um carro eu via Deus entregando a chave de um carro na mão de uma pessoa recebe eu via Deus pegando a chave de um carro entregando na mão de uma pessoa e Deus dizia que essa pessoa está orando por esse carro recebe assim como a irmã recebeu a provisão lá na semana passada você vai receber também recebe em nome de Jesus e depois você dá testemunha aqui outro dia em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amados vocês que estão recebendo cura é muito importante vocês testemunhar seja através de escrita seja através de um vídeo por quê? porque quando as pessoas leem o testemunho ativa a fé dentro delas e mais pessoas são abençoadas essa live ela vai crescer e mais pessoas vão buscar cura através desse meio de comunicação e você pode me ajudar nesse processo para que mais pessoas encontrem cura para que mais pessoas encontrem a liberdade para que mais pessoas recebam perdão em nome de Jesus Cristo procure e dê o seu testemunho surgir através de um texto escrito ou através de um vídeo gravado você pode também depois lá no canal do youtube porque eu vou descer essa live lá para o canal do youtube e você pode ir lá e dar o seu testemunho eu fui curado de tal coisa só vai lá e escreve não vai lhe custar nada a não ser alguns minutinhos de dedicação muito obrigado a você que tem compartilhado que tem nos ajudado nesse nesse mover do bem tá nesse agir do bem que é levar o evangelho de Cristo a outras pessoas levar cura a outras pessoas amém andréia apóstola minha irmã recebeu a cura na semana passada através do vídeo que assistiu veja aí ó não assistiu ao vivo assistiu o vídeo e recebeu a cura da mesma maneira você pode compartilhar e as pessoas vão receber a cura depois vão receber a cura aqui ao vivo e muitos vão ser curados depois o céu não tem limite não existe restrição de cura no céu a cura já foi liberado para todos Lúcia Ângela estava com dor do lado direito da cabeça passei o óleo e sumiu e agora que eu percebi aleluia veja bem a cura ministrada direto e a cura ministrada através da água e através do óleo se você também na próxima live você souber de alguém que está enfermo você pode pegar um lenço você pode pegar uma peça de roupa que a pessoa também vai receber a cura do mesmo jeito Deus não está limitado em curar queridos a cura já está disponível para toda a raça humana a line está com a line leal está com óleo nas mãos amém vamos fazer agora uma manifestação de sinais pastora neca pastora edivan estão dando o xalão ali para mim me chamando de mãe zona muito obrigado pelo carinho considero vocês também como filhos em nome de jesus irmão jairi deus abençoe sua vida todos os irmãos que estão ali deus abençoe grandemente agora feche os seus olhos aí feche os seus olhos aí pai unidade de espírito nesse momento nós ativamos sinais prodígios milagres a mesma unção senhor deus que se manifesta nesse momento aqui manifeste lá na vida de cada um deles que eles venham fluir em cura pai eu peço a ti levanta um exército de cura um exército de curadores um exército de libertadores em nome do senhor jesus cristo conforme o ofício que o senhor dá a cada um deles nesse momento eu peço que o senhor faça ativação sobre as mãos sobre os pés sobre os olhos que haja manifestação pai de pó de ouro que haja agora uma manifestação de olhos sobre as mãos fogo descendo desde o alto da cabeça algumas pessoas vão sentir o óleo vindo sobre a cabeça algumas pessoas vão sentir a manifestação do óleo nas mãos óleo e fogo o fogo vindo sobre a cabeça sobre a coluna que haja que haja deixados dentro da casa dos seus filhos que haja limpeza no ambiente físico que haja limpeza no corpo que haja limpeza nas emoções que haja limpeza nos sentimentos que haja senhor deus limpeza na mente que haja que o óleo que foi consagrado pai seja energizado um pó de ouro tem pessoas pessoas que estão recebendo a unção no ventre no útero profético você vê um rebuliço na sua barriga agora deus está gerando coisas novas deus está gerando um novo tempo deus está gerando uma nova realidade para a sua vida deus está gerando uma nova realidade para a sua vida eu vejo coisas novas chegando eu vejo um tempo de transição deus está gerando 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 Deus me mostra uma irmã. Hoje o seu dia não foi fácil. Houve uma dissensão dentro da sua casa. Uma batalha, uma divisão dentro da sua casa. Deus está falando com uma irmã em específico. Hoje o seu dia não foi fácil. Deus está liberando paz no seu coração nesse momento. E Deus está liberando paz dentro da sua casa. O espírito que estava trazendo divisão está sendo retirado nesse momento. E Deus está liberando paz sobre a tua vida. Deus está liberando paz sobre a tua casa. O espírito da discórdia sai, em nome de Jesus. A batalha foi tão grande, tão grande, tão grande, que quando eu acessei, essa realidade me deu até tontura. O Deus da paz entra na tua casa. O espírito da dissensão sai agora. O espírito da discórdia sai agora. O espírito da discórdia sai agora. O espírito da discórdia sai agora. Coloque a mão sobre a sua cabeça e receba paz. Receba paz. Receba paz Receba paz Sobre a sua casa, sobre a sua vida Sobre a sua família O Deus da paz manifesta a paz Sobre você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, queridos? Amém? Qual foi a manifestação que você recebeu aí? Amém, apóstolo, eu recebi pó de ouro Apóstolo, eu recebi fogo Apóstolo, eu recebi paz Lembro que a manifestação não é só manifestação, queridos É uma ativação de Deus na sua vida É uma ação de Deus na sua vida A irmã Leonora, eu recebi paz É interessante, queridos Que quando nós falamos de ativação A gente precisa entender o seguinte Jesus quando enviou os discípulos Ele disse assim Aonde você chegar e dizer Paz, seja nesta casa Se alguém houver um filho da paz A paz repousará Isso significa o quê? Você precisa abrir o seu coração Para a paz entrar em você Toda ativação profética Precisa ter abertura no espírito Para que a pessoa receba Amém? Obrigado pela sua presença Obrigado por você estar aqui conosco Estarei descendo essa live Para o canal do Youtube Depois você entra lá E deixa o seu testemunho Mesmo que você já deixou aqui no Facebook Deixe lá no Youtube também Estão marcando ali que recebeu Eu senti minha mão direita esquentar Unção de cura Outras pessoas receberam paz E tem pessoas que estão sendo tocadas Nessa região, no ventre Deus gerando coisas novas na sua vida Eu deixo essa unção para você Não vou recebê-la de volta Em nome de Jesus Amém? Édna, live abençoada Muita unção Queridos, quando Deus libera algo Sobre a minha vida Eu transmito para você Se você não receber Volta para mim Lúcia, eu recebi algo forte Nas minhas mãos Carme, eu estava com um aperto No meu coração Fui muito humilhada ontem E agora Deus me deu paz Amém Eu senti Eu senti Minha mão esquerda formigar Também é um são de cura Leila Sobre as minhas mãos Está começando a aparecer Pó de prata Aleluia Essa manifestação De pó de ouro Queridos Aí é que vocês tem que entender Os mistérios Pó de ouro Pó de prata Não é só uma manifestação É uma ativação De prosperidade O ouro Ele não se manifesta Simplesmente por se manifestar É uma ativação De prosperidade De glória de Deus Benção demais Essa live Fogo na barriga Coisa nova sendo gerada Eu tomo posse Da cura do meu útero Isso aí mesmo Em nome de Jesus Está curada Amada Em nome de Jesus Já não tem mais luta Já não tem mais luta Tá irmã Lúcia Recebe a paz agora Em nome de Jesus Eu quero agradecer Eu quero agradecer O Senhor Jesus O nosso Deus Pelas curas Tem pessoas com ouro e prata na mão É ativação de prosperidade Recebe Recebe a bênção de Deus Sobre a tua vida Esse é o ambiente do reino Esse é o ambiente do céu Está disponível Para todo filho de Deus Está disponível Para toda a humanidade Amém Fiquem na paz E depois vai lá No canal do Youtube Lá e E deixe o seu testemunho Quero ver o testemunho De todos lá Fiquem na paz